Postei um vídeo no canal alguns dias atrás, revelando pra vocês esse adesivo aí, a Banana Estúpida Brilhante, que foi o adesivo que mais valorizou nesse ano de 2022. A gente viu esse sticker sair de 60 reais, chegar em 600, uma valorização de quase 1000%, e agora aos poucos o preço dele tá sendo corrigido, mas eu descobri outros adesivos que também explodiram de preço, sem explicação, então a gente pode pensar que é uma manipulação no mercado, e o vídeo de hoje é sobre esses adesivos aí que a gente vai descobrir. Bom galera, antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que esses vídeos que eu faço aqui não são dicas de investimento, e ao mesmo tempo eu também não tô manipulando o mercado de forma alguma, eu não vou fazer um vídeo pra vocês, olha, venham aqui e compram esse adesivo, e por trás eu vou tá comprando um monte desse adesivo, isso é uma coisa que eu não faria nunca, não faz sentido com os meus princípios, mas eu acho que a gente tem que analisar e tentar tirar alguma vantagem do que tá acontecendo, que literalmente estão manipulando os preços de adesivo do CSQ, não sei quem, não sei aonde, mas a gente vai ver que isso tá acontecendo, que é real, tem adesivo do nada, na noite pro dia, triplicando, quadruplicando de preço. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Galera, a dica da vez é o Trades.gg, um site pra vocês trocarem skins de CSGO, uma variedade quase infinita de skins, um estoque milionário de skins de CSGO. Pra você poder dar uma apimentada nas suas skins, trocar algumas skins antigas por skins novas, você pode trocar suas skins antigas instantaneamente no site por novas skins pro seu inventário, basta você selecionar suas skins do lado esquerdo e a skin que você quer, do lado direito, que é o inventário do site, clicar pra fazer a troca, pegar o seu link de trade URL e depois de salvar o trade URL, você pode fazer a troca com sucesso. Em questão de segundos, a sua trade é enviada e você pode aceitar na Steam. Só lembra de conferir antes se você colocou os itens certos dos dois lados da troca. E aí, aceitei a troca e pronto, recebi a skin nova no meu inventário. E com o link da descrição, com o código LUBINIO TRADE, você consegue 10% de bônus pra primeira compra ou troca no site. É o seguinte, muito acontece aqui no mercado da Steam, apesar de a gente ter aquela taxa chata, toda vez que a gente vende alguma coisa aqui, tem que pagar pra Valve 15%, né? Mas muita coisa acontece aqui, a manipulação acontece aqui e uma certa coisa que falta no mercado da Steam, uma plataforma de análise de preços, de análise de qual skin subiu mais, qual skin valorizou, qual skin caiu, não tem isso na Steam, tá ligado? Você tem aqui, claro, no mercado da Steam, o gráfico de cada item, né? O quanto cada item valorizou, mas você não tem um comparativo entre os itens que mais valorizaram, qual item mais valorizou nas últimas 24 horas, 7 dias, 14 dias, 30 dias. Porém, a gente pode ter acesso a alguns dados desses, os ensaios de terceiros, como acontece aí, por exemplo, no Pricing Empire, né? Que a gente tem aqui os itens ganhadores, os itens perdedores, aqueles que mais valorizaram, e aí você seleciona o período de tempo que você quer, né? O item que mais subiu na última semana, o item que mais subiu nos últimos 3 meses. E a gente percebe logo de cara, nos últimos 90 dias, o item que mais valorizou realmente foi o Banana Foil. Ele chegou a tocar na 800% de valorização, mas agora, como o valor do adesivo caiu, caiu também essa porcentagem aqui. Logo depois, a gente tem esse aqui, ó. HS Brilhante Krakow 2017. Que custava aqui no mercado da Steam, vamos colocar aí, sei lá, setembro, né? No começo de setembro, ó, tava custando R$200. Agora esse adesivo pulou pra quase R$400, velho. Antes tava custando R$100, mano. Junho, junho a gente tinha ele custando R$100. Agora ele tá custando R$360, sem explicação, sem motivo nenhum. Tem um outro aqui que chamou a minha atenção também, que é o principal adesivo do vídeo. Eu já ia fazer esse vídeo sobre esse sticker, mas daí eu fui descobrindo outros. Adesivo Flow Holográfico. Galera, tava custando R$20 esse adesivo no meio do ano. Agora ele tá custando quase R$100. Olha só, os gráficos não mentem, velho. A gente podia comprar esse adesivo por R$20. E agora, olha essa manipulação aqui do nada. Ele subiu pra R$100, velho. E a gente sempre vê nesses gráficos o seguinte, tá vendendo bem pouco. Tipo assim, dois, três adesivos por dia. Quando rola essa manipulação pesada, do nada, vendem 20 adesivos ao mesmo tempo, por um preço acima do que era o preço de mercado. Tava vendendo por R$60, do nada. 20 e poucas unidades foram vendidas com preço médio de R$80. Isso que é a manipulação. É uma pessoa, um grupo de pessoas que entende esses gráficos aqui, entende que alguns adesivos já dobraram de preço, vão lá e compram todo o estoque. Agora a gente vai indo pra baixo, só tem adesiva aqui nesse gráfico de que valorizou mais de 100%. Com isso eu pensei em mostrar pra vocês alguns adesivos que já subiram muito e que possivelmente vão poder subir mais ainda ou vão começar a cair. Primeiramente, dá uma analisada agora com um pouco mais de calma e um pouco mais de zoom. Quase que 90% dos adesivos que estão valorizando são de Krakow 2017. Eu particularmente ficaria longe de alguns adesivos aí desse campeonato, porque pode ser que alguém realmente tá manipulando todos os adesivos. Por outro lado, a gente vê aqui na lista alguns adesivos holográficos, que também deram uma valorizada. Então a gente vê bem posicionados aí na lista, além do Flow, também o Miami Tier 6 holográfico e o Flame Tier 6 holográfico. Esses dois adesivos do último mês também deram uma subida gigantesca, mano. Parece que aconteceu aquela mesma coisa. O adesivo tava custando 60 reais, do nada veio uma galera, comprou muito e deu um boom. O adesivo já foi pra 100 conto. O Flame 6, vamos analisar o gráfico mensal aí, ó. Tava vendendo por 25 reais, mano. E subiu pra 60, mais do que dobrou. A gente vê o mesmo acontecendo no Melancier Tier 6 holográfico. A gente vê alguns outros adesivos holográficos, tipo o Great Wave. Também subiu bastante, velho. De 22, quase que 34 reais, que seria o dobro. E o mesmo aconteceu aí com o Liquid Fire holográfico. Que vendo ele aqui no mercado da Steam, ó, mesma coisa, mesma história, velho. Dobrou o preço do adesivo na última semana. Agora, por que que dos 50 adesivos que mais valorizaram, mais de 40, fazem parte do campeonato Krakow 2017? Aí eu já não tenho uma certeza, mano. Porque pra mim, nenhum desses adesivos que a gente tá olhando aqui, de Krakow 2017, tem um apelo estético bom. Nenhum desses chamam muita atenção. Nenhum desses tem uma demanda muito alta. Então, assim, me parece realmente que alguém tá manipulando todos os stickers de Krakow 2017 e alguns stickers holográficos e brilhantes. Se vocês querem um outro vídeo tentando solucionar esse mistério aí da valorização de adesivos desse campeonato de Krakow 2017, lá do Major 2017, deixa um comentário aí embaixo e deixa um like que eu posso fazer. A gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou!